bateu outra emissão cuida rapaziada aproveitar que o tempo deu uma breve limpada o negócio aqui hoje está desse jeito já passou várias garoas por aqui nós escapamos de algumas mas agora a pouco a gente pegou outra pontinha aqui bateu muita traíra o leran ainda está ali perturbando elas e aqui gravar um vídeo desenrado para vocês só dá o feedback de uma linha que eu tô usando já faz uns seis sete meses já eu gosto de dar feedback de linha é depois de um tempo de uso não adianta eu falar bem da linha na primeira pescaria e com dois três meses a linha começar a estourar né como aconteceu já mas essa aqui pessoal foi indicação do alex w8 da seac night essa aqui é a w82 né a segunda geração dela é o alex comprou começou a usar gostou a indicou pra mim por rodrigão a gente comprou e o tempo que eu tô usando ela ela só estourou uma vez aí não tem como nem dizer que foi por conta galinha é ruim porque a como vocês sabem a gente pega o peixe principalmente a gente pesca de barranco ele leva para o enroso que a gente força né para poder entrar dentro d'água e bagunçar o ponto então a linha vai perder naquela força naquele pedaço e eu não costumo muito cortar a linha assim não galera para deixar nova não só quando ela começa a quebrar mesmo fora isso não temos que falar da linha é uma linha razoavelmente até barato né cara carretel vem aqui ó 500 metros acho que lá vai de 150 a 500 metros eu comprei dois carretéis essa aqui de 500 metros é uma linha colorida até aqui na curadinho essa mesma linha aqui ó ela é colorida não sei se é de 10 em 10 metros que ela muda de cor mas ela tem várias várias cores nela aqui eu nem queria esse tipo de linha né com essas cores porque eu prefiro cor sólida né é 22 libras 016 eu queria uma 018 mas eu não encontrei 018 dela eu só encontrei de 016 por exemplo rapaz 020 a 020 já não queria tô usando 016 não tem o que reclamar não realmente é muito boa linha ela é o de fios como tá dizendo aqui ó w8 né o de fios fazia muito tempo que eu não usava linha oito fios porque eu tive um problema da porra quando eu comecei a usar o de fios que foi com a linha da marinha esporte a vesta começou a quebrar muito cedo só não sabia que linha oito fios a durabilidade era menor do que a quatro fios né hoje eu já tenho uma noção disso mas eu acho que foi bem precoce bem precoce mesmo ela começou a estourar até na minha mão assim eu puxava e quebrava e essa aqui mais de seis meses e não tá acontecer isso ainda não tá aí ó indicaçãozinha pra vocês agora acredito que ela vai ficar um pouco mais cara por conta dessas taxas que tá vindo mas eu acho que ainda eu compensa né compensa porque é 500 metros se você fosse comprar no brasil dessas linhas nacional mesmo no albatroz marinho esporte maruri 500 metros de linha no mínimo era 300 conto dependendo da linha que fosse e olha lá se fosse mais do que isso aí então assim até se você pagasse até cem reais com taxa com tudo um carretel de 500 metros dessa linha aqui ainda vale a pena então é isso aí fica aí a dica pra vocês feedback da linha W8 da Cia Knaz linhazinha top viu se você comprar uma libragem maior aí é que você esquece que tem linha na carretilha gostei tanto dela que comprei mais dois carretéis de 500 metros dá pra chegar aí comprei em cor sólida né consegui encontrar peguei uma promoção boa comprei uma verde e a outra acho que foi azul chegar aí né acho que vou demorar usar acho que vou acabar logo essas coloridas ainda tem um carretel zero bala desse aqui ó é isso aí qualquer dúvida deixa aí nos comentários falou até a próxima bora lá pegar a estrairinha velha e aí